Ao vivo o canal Sinucro no Recanto Patrícia Zatabosa Aqui no Capetiche Sai Patrícia É o Patrícia É o que Patrícia? 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 Dois One Triste 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 Tudo é bem Vai tirar pra pode né? Vai tirar pra pode né? Vai tirar pra pode? Triste Pode estar bem Pra você também Pra você também Pra você também Pra você também Tem que ser Pra você também Puta pequena Ele tá criando Só Por isso Tá Vai Tchau, tchau. 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 Tchau.